Fala, torcida gloriosa, tudo bem? Eu sou o Paulo Renato e esse é o canal Mídia Botafoguense. Se você não conhece mais Cristo, se inscreve aí, dá aquela moral, deixe seu like e também seu comentário, que é importante. Nesse vídeo vamos falar sobre o Gilvan, a mensagem que ele passou para o Carly e também uma possível contratação do Botafogo, uma joia do Grêmio. Beleza? Bom, o Carly, vocês sabem, reestreou o Botafogo, jogou no segundo tempo contra a Ponte Preta, fez ali uma atuação segura, apesar do pouco tempo que ele estava em campo, fez uma atuação bem segura ali. E no final, né, daquela coisa toda, aquela emoção do Carly ter voltado, cara, o Gilvan, né, logo chega, na hora que ele sai do campo ali, o Gilvan, ele diz, ó, quero parabenizar o Carly, um cara do bem, que nos ajuda bastante. Nunca vi um cara reclamando de nada, né, e ainda tem uma baita história aí dentro do Botafogo. Aí ele dá os parabéns e ele diz que ele estava precisando, né, ir para eles continuarem na luta, cara. E isso é legal porque você vê, é, como é que é o Carly dentro do Botafogo, né, nos bastidores do Botafogo. Um cara que, é, um cara como ele, pode ter que estar reclamando, poxa, eu não entro para jogar, né, é um cara que está mais para poder ajudar o Botafogo do que para ser titular, né. Então, parabéns aí para o Carly pela atuação e parabéns para o Gilvan, né, também elogiar que isso aí é legal, cara. Agora, o Botafogo manifestou interesse, né, num atacante lá do Grêmio, né, na verdade ele joga na base do Grêmio. Então, ele tem 19 anos, só atuou, né, nos profissionais em quatro partidas, porém fez dois gols, né, entrou ali em quatro jogos no profissional e fez dois gols. É, como eu havia falando, né, ele tem 19 anos e atua no Sub-20. Só que ele vale uma nota, meu amigo, né, se você pegar ali, é, a multa contratual dele, ele que tem contato com o Grêmio até 2024, é, ele tem uma multa recisória de 100 milhões de euros. Isso, em real, dá, é, 620 milhões, né, de reais, essa é a multa contratual dele. No início do ano, né, o Fortaleza e alguns outros times aí se interessaram por ele, mas o Grêmio, é, naquela época tinha interesse, né, em usar o menino. Agora chegou o Filipão, cara, e o Filipão é aquele cara, né, o Filipão é o cara que se preocupa mais com a defesa do que propriamente com o ataque. É o cara que fecha a casinha e não tá nem aí. Alguém pode dizer, ah, mas se ele fosse bom, ele ficaria por lá. Às vezes não, às vezes, é, o clube presta, é, o jogador pra ele ganhar corpo, experiência. Então, se ele vier pro Botafogo, né, é, seria interessante, né, o Botafogo trazer esse jogador aí. Muitas pessoas falam assim, ah, eu, eu prefiro dar oportunidade pros nossos jogadores da base. Se o Botafogo ganhar alguma coisa, alguma compensação financeira, né, em colocar esse menino na vitrine, cara, eu acho muito válido, né, E, principalmente, se o cara for ajudar aqui no Botafogo, né, se ele chegar aí e ele conseguir mostrar o seu futebol, seria interessante, né, Um menino de 19 anos aí poder, é, mostrar o seu futebol aqui no Botafogo, né, como eu falei. Vai ganhar experiência, vai ser de B, é, acho que a ideia do Grêmio, é, né, se realmente acontecer, é de colocar o menino na vitrine. É, então é isso, não há nada de oficial, não há nada, não há nenhuma proposta oficial, mas, né, está lá, é, no GS, saiu essa notícia por lá, e também no Fogão Net, Que há rumores aí que o Botafogo esteja, é, negociando, negociando não, né, é, ter despertado interesse aí por esse menino. Beleza, pessoal? Então é isso. Se você não se inscrever no canal, se inscreva aí, dele é cabo moral, e tamo junto. Mídia, Botafogo, esse presente. Tamo junto.